Começando com mais um vídeo, estou na cidade de Boituva novamente, mostrar esse loteamento reserva do parque, é o loteamento mais próximo do centro da cidade, mais bem localizado vou caminhar um pouco por aqui para mostrar ali embaixo fica o parque ecológico, ponto turístico da cidade de Boituva fiz um vídeo agora há pouco gravando de moto, mostrando em detalhes os pontos turísticos da cidade esse loteamento está para liberar para construir mais ou menos entre seis meses e um ano ele vai até lá embaixo então tem vários lotes à venda ainda, quem tiver interesse em comprar um lote por aqui tem um plantão de venda lá embaixo parte do centro da cidade lá em cima aqui em cima tem um ponto de ônibus vou ali agora para mostrar estou um pouco mais na frente agora então infraestrutura completa, 28 mil metros quadrados de área verde localizado na região central da cidade e o parcelamento direto com a incorporadora então não é feito pela caixa não é feito por outros bancos ponto de ônibus na frente loteamento bem grande aqui tem uma unidade básica de saúde unidade básica de saúde de Lorenzi bem do lado do loteamento vou mostrar um pouco lá para baixo agora igreja assembleia de Deus estou subindo na parte mais alta do loteamento hoje está uma tarde bem quente mostrar aqui de cima a inclinação do terreno inclinação muito boa o proprietário que comprar aqui não vai precisar estar mexendo muito na parte da terraplanagem não vai precisar estar aterrando o lote deixei a moto lá embaixo estou aqui na parte mais alta pessoal soltando pipa ali na frente então região central outros pontos da cidade também agora estou mais na parte central do loteamento olha só então como é cercado de bairros por todos os lados como eu disse é o loteamento mais próximo do centro da cidade com ótima inclinação acredito que uma inclinação com menos de 20 graus uma dica para quem vai comprar um lote por exemplo eu acredito que tenha que aproveitar já antes porque provavelmente depois o preço pode subir pode aumentar e também comprando no começo a pessoa tem mais possibilidade de escolher o local qual parte do loteamento que quer comprar o lote se é uma parte de frente para a mata se é uma parte de frente para outra rua são loteamentos são lotes residenciais e comerciais conheço o corretor que faz venda nesse loteamento então quem tiver interesse entra em contato comigo no WhatsApp já mostrei diversos outros loteamentos por Boituva é isso para finalizar agora vou lá próximo da entrada do parque então para finalizar o vídeo aqui na frente do parque ecológico olha só o barulho dos pássaros aqui tem o CT Santa Areia o site futebol e vôlei de praia big tênis treinamento funcional restaurante e escolinha de futebol infantil mostrar aqui a entrada localizado bem do lado bem junto com o loteamento olha só que área legal esse é o Santa Areia então esse é o loteamento reserva do parque se você tem interesse em um lote aqui entre em contato comigo o corretor vai passar todas as informações vai passar as facilidades de venda prazo de entrega para começar a construir como eu citei provavelmente entre 6 meses a 1 ano tem o plantão de venda aqui na frente esse que é o loteamento mais bem localizado de Boituva e talvez o que tenha a melhor inclinação também facilitando na construção da casa facilitando também economizando material agora vou fazer o retorno para casa se você gostou desse vídeo deixe seu like nos comentários e até o próximo fui e aí e aí e aí e aí e aí